olá seja bem-vindo ao canal vamos iniciar hoje um curso de windows vamos ver tudo sobre o windows desde o que é o windows como otimizar seu windows obter o melhor desempenho tudo usuário de windows tudo isso a gente vai ver autenticação segurança neste curso seja muito bem-vindo ao canal meu nome é deis botazar o curso é muito importante mesmo que você já utilize windows porque a gente vai dar muita dica inclusive de segurança otimização velocidade tudo isso para você vale muito a pena seja bem-vindo ao canal se que é novo já se inscreve a dar uma olhada seu sininho está ativado deixar like compartilha sempre cheque seu sininho está ativado porque amanhã nesse mesmo horário continua o curso e você recebe em primeira mão no vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho do windows tá falar um pouquinho do que vai ter no curso e a partir de amanhã a gente já começa eu vou mostrar inclusive nesse curso todas as versões do windows vai gostar bastante vai entrar como módulo extra mas vai ter também nesse curso seja muito bem-vindo ao canal vamos lá direto falar um pouquinho do microsoft windows né microsoft windows ou windows tá são ambos os nomes você pode usar tanto microsoft windows ms windows ou windows ok bom primeiro item né o que é o windows né então o windows ele é um sistema operacional da microsoft depois de vai ter vídeo eu vou explicar exatamente qual o papel de um sistema operacional tá ele é proprietário da microsoft significa ele é comprado ele é pago tá algumas vezes você pode comprar um computador que já venha com o windows mas na verdade você pagou esse valor no computador e parte desse valor vai para microsoft tá então mesmo que você não pagou nada aparentemente foi você fez a compra dele junto com o seu computador tá então o windows ele é ele é um sistema operacional onde ele vai ter uma interface gráfica tá amigável para o usuário tá windows ele tem várias famílias de windows nós temos hoje a windows é pessoal né para computadores pessoais está na versão 10 mas também tem windows fone por exemplo para telefones mesmo você vai ter windows nt windows server tem vários tipos de windows diferentes tá então e hoje basicamente é compatível com praticamente todos os hardwares aí é principalmente da linha ibm pc tá então não hoje o logo do windows é esse tá perfeito é esse daqui mas já passou por várias é transformações o logo tá então a gente pode ver o windows 7 windows xp windows 10 cada um vai ter o seu logo legal perfeito para você acessar o windows o site oficial é microsoft.com tá barra idioma barra windows no caso aqui eu vou entrar na microsoft original em inglês tá microsoft e n u s english estados unidos barra windows tá só para a gente a gente ver tá então aqui ó o melhor que o windows é para você manter né o Windows melhor então aqui ó hoje atualmente nós estamos na windows 10 tá a versão o último update novembro de 2019 tá aqui ele vai te dar o windows também roda em tablets tá além de computadores pessoais em tablets e celulares e cada vez mais o windows tá se tendendo tá tendendo a ser um software de touch né você vê que é um dos novos windows já estão com mais touch também principalmente a partir do windows 10 aqui vai mostrar um pouquinho ele em vários notebooks tá você pode inclusive comprar já um notebook ó esse daqui inverte a tela com o windows legal só mostrar um pouquinho para vocês para a gente ver quanta coisa legal que a gente vai ver nesse curso tá inovação nunca foi pareceu tão legal tá várias coisas aqui ó tá então microsoft inclusive dá suporte ao windows vendido tá você tem um suporte uma garantia e suporte durante um tempo ele tá então você pode fazer uma busca suas fotos aumenta sua produtividade né encontre muito rápido tá perfeito muito legal né windows então essa daqui é o uma uma página do windows não é oficial aqui daí você vai ter windows 10 computadores tudo isso aqui a gente vai ver o download do windows instalação tudo isso no próximo vídeo legal então isso que falar um pouquinho do conteúdo agora do curso para vocês tá o windows falar primeiro sobre origem do nome windows né window em inglês significa janela ok janela então é como quando o windows surgiu ele rodava sobre um um sistema personal chamado ms dos perfeito quando ele surgiu o que aconteceu e você rodava o win e ele carregava o Windows ele não era ainda considerado um sistema operacional ele era apenas uma janela um gerenciador de janelas tá um window manager na época é a partir do do isso rodando sobre o dos tá dos 6.2 por exemplo uma versão do nosso e o windows rodava sobre ele daí que acontece a partir da versão 95 o windows se tornou um sistema operacional tá seu personal ele vai controlar tudo em seu computador então a partir da dessa desse windows você já é botava a máquina com o windows tá legal então o nome windows vem de janelas olha só aqui você vai ter uma janela ou aqui você vai ter uma área chamada área de trabalho que vai falar mais sobre ela isso vai ter uma janela também uma janela e se eu abrir qualquer coisa ele vai abrir uma janela sobre essa área de trabalho uma janela aqui ó primeira e outra janela aqui então esse conceito mesmo de janelas mesmo janela de uma casa tá você vai ter janelas sobre seu desktop olha só tá janela um janela dois então esse conceito de você poder organizar janelas como se fosse uma casa mesmo aquela uma janela aqui e uma janela aqui ó por isso o nome windows tá veio disso aí e depois durante o curso vou falar um pouquinho do que a gente vai ó duas janelas perfeito uma aqui e outra aqui ok falar um pouquinho do que a gente vai ver né durante o curso a gente vai eu vou comentar inicialmente sobre o desktop da área de trabalho do windows no próximo vídeo tudo que você precisa aprender a gente vai ver bastante o sistema operacional em si qual qual o papel do sistema operacional como as coisas trabalham né isso é no windows 10 que a gente vai trabalhar mas também vale para o windows 8.1 windows 8 windows 7 windows me xp vista tudo isso funciona tá que a gente vai ver nesse curso é tem muito a partir a parte básica do windows também a gente vai ver depois como criação criação criar contas de usuário né no windows você trabalhar com mais de uma pessoa na mesma máquina tá é como fazer login logout é criação de usuário também bastante sobre interface no windows a gente vai falar um pouquinho também de teclas de atalho né daquelas teclas sabe aqueles teclados que tem aquele símbolo né do logo do windows a gente vai ver isso também vamos ver também a parte de última otimização como você é hibernar uma conta como você dá um logout como você desligar suspender a máquina tudo isso a gente vai ver também em detalhes tá depois disso que a gente vai ver a parte do controle que o windows faz em arquivos né que é muito importante é a parte de arquivos para gente então a gente vai ver como é organizado os arquivos né no windows qual o sistema que ele utiliza de nomenclatura de arquivo também a como abrir um arquivo mover um arquivo fechar um arquivo tudo isso também falar um pouco sobre aplicativos ou programas né como instalar um aplicativo remover um aplicativo é como você otimizar o aplicativo para ver para rodar com mais desempenho também vou falar também sobre o menu iniciar do windows né essa parte aqui que é bem importante né o menu iniciar aqui barra de ferramentas também né como você acessar tudo em seu windows né barra de ferramentas aqui embaixo menu iniciar data e hora também tudo isso a gente vai ver tudo isso em detalhes tá buscador busca do windows também a gente vai ver como você é otimizar a busca do windows né para encontrar mais rápido seus arquivos ou como você é não otimizar para ter outro tipo de desempenho tudo isso a gente vai ver né fala um pouquinho de áreas de trabalhos virtuais também múltiplos desktops como você por exemplo jogar seu windows uma tv também assistiu alguma coisa na tv usando o windows também pouco sobre multitarefa né uma tanto a preemptiva como multitarefa real vamos falar um pouquinho sobre isso depois a gente vai falar um pouquinho a questão do explorer do windows né o explorer é muito importante para você navegar entre a sua estrutura de pastas então é toda essa parte aqui a gente vai ver como você mudar toda essa área aqui ó desktop tá por exemplo estou no desktop como eu vejo o meu computador por exemplo tá é o que que é cada disco é no win como funciona esse conceito de drive c né drive d cd pendrive dvd tudo isso a gente vai ver também nos próximos vídeos tá isso é muito importante a gente vai falar um pouquinho também do internet explorer e do edge tá a gente vai falar um pouquinho pouquinho sobre eles é se vale a pena o qual o que tem de vantagem em cada um dos browsers né da microsoft é o pouquinho também sobre chrome né no windows tudo isso a gente vai conversar um pouquinho também nos próximos vídeos também mover copiar arquivo criar pasta organizar pasta compactar pasta falar um pouquinho também sobre nuvem né o one drive a gente vai mostrar um pouquinho sobre xbox né se você tiver um xbox como explorar melhor o xbox e windows em conjunto que é muito legal né depois a gente vai ter alguns vídeos sobre edge eu vou te ensinar várias coisas para você otimizar o desempenho na sua navegação web deixar ele mais rápido também né configurar o rede no windows também que é bem legal a gente vai ver toda a configuração de redes no windows nesse curso então tudo isso a gente a gente vai ver aqui durante o curso também a gente vai ver alguns aplicativos principais como aplicativo de músicas né é o media player do windows a gente vai falar também um pouquinho sobre mapa né sistema de e-mail calendário calculadora os principais aplicativos vamos entrar um pouquinho de comand também aquela parte do comand do windows também para você executar comandos na telinha preta né falando um pouquinho de privacidade segurança permissão de arquivos tudo isso além disso vou mostrar também o cortana a gente ver o que como funciona certinho para você ver como falar com windows né você pode não precisa mais o teclado você pode por comando de voz comandar tudo também né falar um pouquinho também que muita gente tem dúvida como você é puxar arquivo do seu smartphone no windows né você tem um smartphone que eu quero puxar minhas fotos como fazer isso né e personalização a fundo vamos falar um pouquinho de tela de fundo tela de bloqueio mudar aparência no windows temas do windows né como você deixar aquele aquele tema animado atrás da sua tela no windows imprimir arquivos né como você subir arquivos em nuvem criar conta microsoft também mouse teclado touch tudo isso a gente vai ver nos próximos vídeos mas além disso como fazer o seu backup dentro dos seus dados que é importante também tudo isso a gente vai ver e muita coisa nova chegando como atualizar seu windows tudo isso neste curso tá fique ligado que aqui é só o introdutório próximo vídeo a gente vai conhecer um pouquinho desktop do windows a fundo tá depois a gente vai entrar na página de arquivos conhecer um pouquinho mais usuário também tudo isso já nos próximos vídeos já bem-vindo ao canal não pede a partir de amanhã a gente começa o curso sem já se inscreve deixa o sininho ativado deixa like porque amanhã nesse mesmo horário já continua o curso de windows aqui no canal já muito bem-vindo até amanhã fique ligado você já tem windows aí depois vai ver como ele vai ficar muito mais rápido vai aprender fazer muita coisa única que nem saber que existia nesse curso até mais próximo vídeo tchau e aí e aí